Oi turminha, hoje é dia da churrasqueirona do Richard aqui, isso aqui vai ser jogo rápido Só que eu comecei de trás pra frente né, eu devia ter cortado a boca aqui antes de fechar todos esses furos aqui Porque o compressor de ar acontece o seguinte, as vezes os cabeçotes do compressor quando está puxando o ar As vezes vai um pouco de óleo lá pra dentro, então agora eu fiquei com medo de tacar o corte plasma aqui Perigo de explodir, então o que eu vou fazer? Eu vou levar lá pra fora, eu vou arrancar a válvula ali de esgotamento da água E vou encher ele de água, vou dar uma lavada nele, aí eu tenho certeza que não vai ter problema nenhum Se tiver algum gás inflamável lá dentro, vai lavar, vai sumir, eu deixo no sol, a água seca e eu posso cortar sem medo, tá certo? Então é isso que eu vou fazer agora e depois eu vou ter que desenhar as janelas aqui Eu já encomendei o material pra fazer os acabamentos das janelas e o suporte das grelhas lá dentro Já pra fazer a janelinha aqui, a única coisa que falta é as dobradiças Mas ainda eu tô pensando como vai ser essas dobradiças e como que vai ser o cabo aqui ó Pra mim levantar, mas primeiro de tudo encher de água pra mim poder cortar isso aqui tranquilo né Ah vai, vai sim Pega aqui ó, pega nesse ferro e eu pego nesse ferro aqui Não, é pra eu me erguer Toma de lado Vai, um, dois, três e vai, força Pronto Ele não cai mais Ih, tá assordado Assordado Segura aí pra mim, filho Mas fica longe pra talhadeira não machucar você Ih, fica aí Olha lá, tem um óleo lá dentro Uma sujeira estranha, um pi Por isso que dá medo Agora coloca a mangueira ali no buraquinho Olha a lata tá boa hein Ó, pressão de ar É Porque tá entrando água lá e não tem pra onde o ar sair Uhum Olha a lata dele, nossa, olha que grossura que é esse compressor É 5mm de chapa de ferro E se o fundo tá bom assim é porque o reservatório tá bom Porque senão ele era pra tá podre esse fundo aqui O bicho tá macio O bicho tá macio Você vai ver a hora que abrir isso aqui vai ter um alien lá dentro Porque é décadas de sujeira juntando no fundo Sem conseguir tirar Vai, vai, isso é uma coisa impressionante A hora que abrir isso aqui você vai ver o que vai ter aí dentro Apesar que a água pode lavar tudo né Mas Mas vai ser uma imagem impressionante Ô turminha, eu não vou deixar ele encher até a boca não Ele encheu até metade já Eu já fiz até uma varequinha aqui Igual o combustível da empilhadeira Ó Já tá metade do tambor cheio de água Eu vou dar uns tombo nele Dá uns tombo meio agressivo Vai formar uma onda de água lá dentro Vai lavar tudo E depois nós esvazia a água Fecha lá pra mim, filho Agora nós vamos parar pra almoçar É fácil pra esvaziar Parece uma coisa que Como é que desvazia agora sem virar os furos pra baixo Vai fazer assim, quer ver ó Ó, é só enfiar essa mangueirinha aqui Ela vai lá no fundo do tanque, né Eu acho, né E aí vai puxar a água aqui Não vai engolir, hein Não vai Pronto Agora não vai almoçar mesmo É só deixar ele esgotando agora Você tá um baile de em pé Não vira, não Você consegue erguer? Não, pra cá De volta, da rodinha Não dá, né De pé? Não, porque daí eu vou ter que erguer tudo Esse monte de água Dá 150 quilos de água Hum Ó, turminha Então agora vamos esgotar o resto da água Tá saindo água ainda, ó Mais de uma hora Essa senhora Tá pesada Aí, pronto Deixa esgotando agora Deixa eu ver se sair água Sai água pra lá Ó, ele tava vazando aqui Aqui, né Tá no buraco ali É Aí, deixa o porquinho terminar Pra ir xixi Daqui a pouco nós corta ele A roda tá tudo torta ali Acho que você mede de novo Acho que esse lado tá maior que aquele Não, mas não vou cortar Ah, tá Depois eu vou riscar direitinho Eu quero só ter certeza do tamanho da tampa É, tá bem no meio Tá até um pouco pra cima do meio Tá do carvão, né É isso aí Eu tenho que fazer esse primeiro corte Vou fazer esse primeiro Vou fazer esse, esse e esse Aí depois isso aqui na média de novo Pra ter certeza do que falou Eu tenho que achar o meio, né Bom, o meio é fácil É só eu pegar Do centro dessa solda até aqui Do centro dessa solda até aqui O que é isso aí É isso aí O que é isso aí É isso aí É isso aí Legenda Adriana Zanotto Olha turminha, estou pegando o jeito com o corte plasma novo, olha que fininho que ficou esse corte, que perfeição Agora o desafio vai ser aqui, aqui que vai ser o desafio, por causa da curva, mas aqui eu já sei o que eu vou fazer Eu vou cortar na guilhotina um pedaço de chapa e vou pontear ela aqui, um pontinho de sol daqui e um pontinho de sol daqui Fazendo a curva em linha reta e aí eu só pego essa guia, isso aqui é sensacional, isso daqui Isso daqui é sensacional, sabe por que é bom isso? Porque esse bico é plástico, nunca entra em contato com esse bico aqui Se esse bico relar na chapa, ele trava, por isso que aquelas tochas mais baratas, o corte nunca sai perfeito Porque ela fica travando e roscando, grudando, essa não, ela é isolada por esse plástico, é só essa peça que entra em contato, só essa peça, o bico fica longe Por isso que é tão liso, por isso que o corte é tão liso assim, ó, é tão fácil Você encostar ali da choque? Nesse bico dá, aqui dá choque Ah tá, não, eu pensei que dava choque agora Não, a máquina tá desligada Ah tá, não é porque tá ligada lá na tomada, né? Não, só com a máquina ligada, só com a máquina ligada Tá bom Bom, então vamos lá pra lá Bom, então vamos lá Olha turminha, que coisa linda de Deus Que corte, fantástico Bom, aqui agora é o seguinte, ó Tem que cortar a parte de baixo Eu já medi Desse corte até esse corte 42 centímetros Daqui aqui 42 Então eu vou tirar essas chapas aqui E vou passar essa pra cá E vamos abrir essa boca aí pra nós ver o dinossauro que vai estar lá dentro, né? Apareceu Dinossauro Um, que legal? E aí? Não tem que fazer? Um, que legal? E aí? É, vamos lá atrás E aí? Tchau. Vou terminar agora, agora eu estou curioso para ver o que tem lá dentro, viu? Espera aí que eu vou fazer uma maçaneta aqui para nós não se machucar. Segura aqui. Então é agora, hein? Nossa senhora, está feio, espera aí, ergue a sua parte para cima. Nossa, olha que brecha. Bom, eu já imaginava que era isso aí que eu ia encontrar, viu? Tem bastante brejo aí. Bom, vai ter que lavar isso aí agora. Primeiro tem que raspar, creio eu. É uma ferrugem, né? É, tem que raspar tudo. Dentro de compressor é normal isso daí, é normal. Ele cria isso aí mesmo. Você imagina um compressor desse pelo estilão dele, esse compressor deve ter 40, 50 anos. E era isso aí que nós ia encontrar mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar, vou pôr lá fora e dar um jato bem forte. E aí eu vou tirar toda essa sujeita aí de dentro. E já lavo essa tampa também. Tá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Ô turminha, aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou usar esse chassi do Hulk, vai virar o pé dessa churrasqueira. Negócio é bem Mad Max mesmo, né? Só que o importante é o material, né? Olha a grossura disso. Vai ficar uma churrasqueira indestrutível. Outra coisa, essa sujeira aqui, ó. Isso aqui que ficou Essa churrasqueira vai ser feita um tratamento Aqui dentro, então vai ter um jato De areia, um tratamento nela pra ela não Enferrujar, mas eu não sei O que vai ser feito Eu vou deixar ela bem feita no capricho Depois eles vão levar embora O Richard vai vir buscar ela aqui Então eu vou colocar esses quatro pés Eu tô esperando o material chegar pra mim dar o acabamento Nessas tampas, que hoje nós trabalhamos Meu Deus do céu, pra tirar aquele brejo De lá de dentro, que trabalho aqui dentro E pra cortar a tampa também No capricho assim, né Bom, vou cortar aqui agora com a quarta plaza Vou cortar, vou aproveitar Essa sobra de pé, porque ela tá muito bem Ancorada aqui, ó, tá muito reforçado Isso, e eu vou encapar Com essa viga Com essa cantoneira E soldar ela aqui Só que aí eu tenho que identificar a altura, né Eu vou fazer uns test drive Como se eu estivesse pilotando uma churrasqueira Sabe, jogo de bimbolim E ver Onde eu achar que é um lugar confortável, né Eu terminei, então eu vou tirar umas medidas aqui Já vou aparar as pontas disso aqui Pra ficar um corte bem bonito, reto Cortar aqui E já soldar aqui E nós colocá-la em pé Pra ver como é que fica E aí 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 Eu vou acabar com toda essa ferrugem Apesar que não tem problema nenhum também Porque com a chapa grossa dessa Acende um carvão aí O primeiro carvão pra tirar o cheiro de óleo No segundo carvão já pode estar com a carne aí Sossegada O problema não é essa tinta aqui, né Isso aqui vai empipocar tudo, né Isso aqui o ideal é um jato de areia Bom, mas eles vão ver o que eles vão fazer lá Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou soldar esses pés no capricho aqui E amanhã Eu já vou montar A janelinha aqui A porta E a chaminé E a chaminé aqui, ó Aí vocês vão ver que legal que vai ficar isso aqui Vai ficar chique demais E aí o termino então é isso aí graças a deus está pronto está indestrutível o p ficou muito reforçado aqui não tem fim ficou top das galáxias amanhã pega firme de novo acredito que amanhã já vai estar bem próximo do fim é boa de repente até conseguir terminar no vídeo de amanhã mas não vou dar certeza tá bom termina mas então é isso daí vocês não esquece de seguir no instagram é rouba leandrotorneiro segue lá e quem gostou dá um like aí se inscreve no canal e beleza pura fica todo mundo com deus aí valeu